Essa é a conexão capixama E lá vem ela com romance Coração bandido, nunca vai ter dona Sem aliança no dedo Da cada dia da semana Uma que me arranha E ela me perguntou se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem da aranha E o Jack se dotou, mas as coisas mudam E o Jack se dotou, mas as coisas mudam E o Jack se dotou, eu trago o dia todo dia na semana E lá vem ela com romance Coração bandido, nunca vai ter dona Sem aliança no dedo Da cada dia da semana Uma que me arranha E ela me perguntou se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem da aranha E o Jack se dotou, mas as coisas mudam E o trago tiro todo dia na semana Quem nunca faz gesto, cara de bandido Market do enquadro, o jeito que elas gostam Maldita, perigosa Maldita, perigosa A cara de onde a mente mal dança Malada, gostosa Vai sentar com força com essa raba cabulosa Maldita, perigosa A cara de onde a mente mal dança Malada, gostosa Vai sentar com força com essa raba cabulosa Vai sentar com força com essa raba cabulosa Vai sentar com força, vai 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 Vai sentar com força com essa raba cabulosa Tchau.